9 em cada 10 dentistas indicam esta hunt aqui pra gente, né? Vocês já sabem pra onde eu estou indo e esse é o episódio 3 aí do meu EK do 0 ao 100 com gastos e investimentos. Eu coloquei na thumb o episódio 4, mas eu menti pra vocês. Então vai ter dois episódios 4, porque é isso que vai acontecer. Vim caçar hoje, finalmente, os Rungleon Lions aqui em Darasha, né? Mostrando pra vocês aí bem rápido e fácil aí o acesso, né? Que é bem tranquilão, você vai pegar dois negocinhos ali em cima, que é aquela florzinha e aquele negocinho azul ali. Taca o negócio aqui, taca o outro ali e compra uma Cobra Tongue já antes de vir pra cá. Porque aí você já não vai ter que matar a cobra e dropar a Cobra Tongue. Então, se já estiver no mercado, é mais rápido e mais fácil. Aí você vai batendo esses 3 itens aí nesses lugares e pronto, o acesso tá feito, você já pode caçar. Lembrando que eu tô level 46 aqui e o pessoal fala a partir do 35 pra caçar aqui. Como eu não vim caçar no 35, eu não faço a mínima ideia da experiência que daria pra fazer aqui. E assim como eu não tenho uma arma de duas mãos, eu também não sei como daria pra ser melhor. Mas, né, aqui também ainda não tem a task do Bunny Beast, como eu não tô level 50 a mais. E eu vim aqui com os potezinhos de level 50 a menos. Ou seja, né, essa primeira volta que eu fiz aqui foi muito rápida. Porque eu tava só com o Mana Potion e o Life Potion lá. O normalzão, certo? Então, essa primeira volta foi meio pra testar, pra ver como é que tava funcionando as coisas. Tô com uns enviomens ali do lado, como vocês podem ver, né. Dois manas, um crítico e um Life. Life, ainda tô, né, com essa configuração ali. Utilizei o colar do Werewolf e às vezes ele acaba no meio da Hunt ali. E tô usando, por enquanto, também o Life Ring. Se vocês quiserem um vídeo aí com o Life Ring, comparação com o Life Ring e o Axi Ring, faz aqui embaixo, fala pra nós aí que eu vou botar pra vocês. Se vocês não viram o meu último vídeo, eu pedi aí pra vocês darem membro aqui no canal do YouTube porque vai ajudar muito a produção de conteúdo. Estamos com uma meta de 100 membros até o final de setembro por apenas R$2. Você pode ajudar a gente aí com apenas R$2 e o conteúdo vai continuar eternamente aqui pra vocês, tá? E a ideia é bater mil até o final do ano. Vamos aí com essa pegada. Essa introdução do vídeo aqui, eu caçei bem rapidão porque acabou meus potes. Não durei nem 10 minutos na Cave. Eu queria tentar pegar um level ali, se não me engano. Tinha boostado a boost do DP. E depois, mais pra frente, eu vou bater a boost também aí dos 30 tibia coins por dia que eu tô batendo aí sempre a boost de 30 tibia coins por dia. Eu vou mostrar o restante da Cave, mas ela não muda muito além disso aqui. Então fica por aqui pra ouvir a minha história legal, gostosinha, da primeira vez que eu vim caçar aqui na história, quando eu voltei a jogar tibia lá em Veludera. Inclusive, esse boneco aqui é cria de Veludera. Quando eu voltei a jogar, eu criei esse bonequinho aqui em Veludera. Tinha outros bonecos também que eu tinha criado. E mais pra frente, eu fiz outras coisas pra caçar aqui porque todo mundo dizia Nossa, Running Lion é muito bom e vai fazer muito dinheiro e você vai ficar milionário caçando essa hunt. Será que fica mesmo? Vamos ver primeiro os nossos patrocinadores e depois vamos dar uma volta aí no passado do Túnel do Tempo de Running Lion aqui em Darasha com o mercado 0 ao 100 com investimentos pra você upar bem rápido e ser feliz com o Legião. Demorou? Bora pra cima e vem comigo. Amo vocês todas. Você encontra aqui Rediscoins.com.br É, bate no tarjeto, dois, bate no três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vocês lembram do Jorge Irado? Aquele cara que pagou 7kk de hunted num servidor não PVP? Tem a história dele aí, o Cateroide já contou e ele era muito famoso. Ele andava lá pelos chats do Tibia BR. Vocês participaram da Shout no Tibia BR? Que era uma paginazinha que tinha lá, você entrava no Tibia BR, tá ligado? E aí tinha um chat ali logo de cara no fórum. E a galera ficava trocando mó ideia, mó ideia. Ia lançar, via o Dera e eu entrava direto no site do Tibia BR. Eu já tinha entrado várias e várias vezes ali só pra trocar ideia, ver o que tava rolando. Via se tinha vídeo e tal. Conheci vários canais do YouTube ali naquele chat mesmo que as pessoas mandavam e divulgavam. Quando eu comecei a divulgar meu canal no YouTube, eu comecei a divulgar por lá. Eu já tinha voltado, se não me engano, pra Ferobra. Tinha jogado um pouquinho, mas não curti muito. Eu não lembro direito se já tinha Ferobra, eu acho que não. Aí veio o Velo Dera, server novo. Fui lá me aventurar, né cara? Eu vou lá caçar porque não, eu sei jogar, eu tenho tempo, eu sou bala, bababá. Fui tentar jogar, mano. Fiquei pra trás aí, tanto com o SMS quanto com o outro, né? Eu tinha com o SMS quanto com o EK que eu tinha também, eu fiquei pra trás. Com esse EK e com o MS que eu tinha, eu fiquei pra trás e, meu, eu percebi que as pessoas estavam upando uma conta com voucher. E eu lembro de uma época que eu tentei voltar a jogar Tibia e tava muito, caía muita coisa, tá ligado? Era sempre lag. E aí quando você caía e dava lag, os caras davam voucher. Tanto que essa minha conta aqui, ela ganhou uma semana de voucher por causa disso. E a minha outra conta principal, eu comprei ela já com 21 dias de voucher. Porque eu falei, não, agora eu vou upar de verdade aqui nesse servidor novo quando lançou Lutabra. Falei, eu vou, eu acho que é Lutabra, era antes de Lutabra ainda. Era outra coisa antes de Lutabra, foi um retro PVP que chegou lá e eu ia jogar naquilo ali. Nessas minhas épocas de voltar a jogar Tibia, né? Foi quando eu tentei jogar em Velo Dera e vim aqui e descobri que tava infestado de bot. Fora que era impossível jogar em servidor NA porque o lag era absurdo, batia uns 400 a 500 de ping. Teve uma época que o Tibia resolveu que brasileiro não poderia jogar Tibia. E a gente tava muito ruim na nossa vida. Servidor europeu tava ping 800 e servidor americano o ping era 400. Isso foi uns seis meses antes de lançar Ferobra e Ombra. Verdade, Veludera veio antes ainda, né? E aí quando eu voltei a jogar em Ferobra, tava lotado de bot. Aí aqui em Veludera, quando eu criei, tinha três coisas que me atrapalhavam muito. O lag, que era absurdo. Os kicks, que eram mais absurdos que os lags. E os bots, né? E pra piorar a situação, eu montei uma guild com a... Eu não montei, né? Eu entrei na guild do pessoal lá da Shout, do site do Tibia BR. Que era o chat, que chamava Shout. Não sei por que chamava isso. Bom, montei e vim participar dessa guild. E, mano, os caras eram liderados pelo Jorge Irado. O que ele até upou muito. Inclusive, eu até joguei na PT dele, né? Porque eu comprei um EK level 140 numa outra conta. Porque eu pensei assim, mano, vou comprar um EK porque eu fiquei muito pra trás. Eu vou jogar com uma PTzinha. Comprei um Charlar. Mano, comprei a conta mesmo na época ainda. Maluquice de tudo, cara. O cara podia ter me hackeado, feito um monte de coisa. E, bom, fui da PT do Jorge Irado. Só que numa double eu não pude jogar. E eles jogaram ali, gastaram as vouchers deles. E eles foram pra, tipo, top 10 do servidor, assim. A minha PT inteira. E eu fiquei lá no 140, 150, assim. Eu era top 10, né? O EK que eu comprei. E acabei ficando muito pra trás deles. E, mano, muito lag, muito kick, muito bot. Larguei pra trás lá. E depois, muito mais lá pra frente, eu fui vender aquele Char bem mais caro do que eu comprei. Ainda fiz um bom negócio nisso daí, né? Mas, vendi com conta e tudo pra um brother aí que começou a assistir meu canal no YouTube e tal. Falei, mano, eu tenho uma conta parada aqui, você não quer comprar? Quero. Falando do Jorge Irado. A galera descobriu que ele tinha pago 7kk de XP, de dinheiro, uma vez. Ó, aqui, ó, nessa volta, acabou meu supply e eu tive que bater o teleport scroll, tá? Então, tome cuidado aí quando você estiver caçando e fazendo live. Que você pode parar de prestar atenção no que você tá fazendo. E acabar batendo o teleport scroll. Mas não tem problema. Faltava 21 horas ali. E eu falei, vou ficar aqui paradinho, esperar meu PC sair e vou embora. Voltando ao Jorge Irado, né? Eu entrei na guild dele e os caras descobriram que esse cara tinha pago 7kk de hunted em outro servidor. E o que você faz quando você descobre que um líder de uma guild pagou 7kk de hunted em um servidor? Você dá hunted nele de novo, irmão. E aí, o que aconteceu? Foi que todo mundo da guild começou a dar KS um no outro ali. E eu nem sabia dessa fita. Eu fui descobrir muito tempo depois. E eu tava caçando ali pós-double nas minhas Roaring Lions ali com 140 mesmo. Não existia nem em Beement. Ou se existia, eu não sabia da funcionalidade deles ainda. Eu acho que não existia. Eram aquelas armas de encantamento lá. Eu não entendi direito como que era. Eu também lembro que nesse servidor eu acabei pagando muito dinheiro num Prismatic 7. Porque eu tinha visto na internet que ele era o melhor possível pra caçar. E eu acabei pagando aí uma grana neles. E uma semana depois ele não valia mais nada. Porque dropava ali da Warzone. E eu não fazia a mínima ideia de como fazer Warzone. Eu voltei sem pesquisar nada. Eu sabia jogar de K. Naquela época você matava 2x2, 3x3 ali. Ainda pegava gold e pedrinha. Então aqui dava muito dinheiro pra aquela época, né? Porque você pegava gold e pedrinha. E você basicamente não tinha em Beement, não tinha nada. Então era isso. Você matava 1x1, 2x2, mesmo lá no 140. Então se você fechasse uma boxzinha ali de alguns leõezinhos, você não ia morrer, claro. Mas ia gastar demais. Então pra não gastar dinheiro, pra farmar dinheiro, eu matava de 1 em 1, 2 em 2 ali. E o bagulho eu dava uma grana. E aí veio aqui um cara que começou a me dar KS, mano. Falando que eu era da guild do Jorge Irado e eu tinha que pagar 7... Eu não tinha que pagar. Eu ia sair e eu ia ficar tomando KS. E aí, mano, eu já tinha ficado nervoso porque eu larguei o Tibia lá em 2014, né? Então eu já tinha uma guild de guerra que eu jogava em servidor europeu. Então, meu, não fazia sentido nenhum eu jogar a guerra em um PVP que eu só queria jogar, matar uns bichinhos ali pra passar o tempo. Porque eu era produtor de eventos, então eu tinha muito tempo livre entre uma festa e outra. E eu falei, mano, vou jogar um Tibão aqui, vamos divertir e tal, né? Eu achei que tinha acabado os bots também, porque toda hora os bots estavam sendo deletados, mas eles ainda existiam. Então, mano, tava muito ruim, assim. Aí quando lançou Ombra, Ombra não, perdão. Sem bot nenhum, né? Já com o Battle Y ativo. E fiquei uns 6 meses lá. Quando eles instalaram o Battle Y nos mundos amarelos, aí eu voltei a jogar Tibia na Inferobra. E aí foi quando eu criei basicamente o canal, junto com o Blackfeather, gravando quase tudo que o Blackfeather tem aqui. Tem o Treto Dagon Hort aqui também, dessa história aí, que era o que virou Lutabra, né? Era Mortera, se não me engano. Eu joguei com ele aqui também. Então eu tenho alguns vídeos meus do passado, muito ruins, por sinal. Eu caçando em vários lugares, aprendendo a caçar da Spikes, assim. Talvez tenha esse char aqui, que foi, entre aspas, Hunted também, em um PVP. Que era o Niterra e depois virou Gladerra, que era da Guilherme de Jorge Irada. O tal de Revolts. Se vocês voltarem muito pra trás aí, talvez vocês olham. E a primeira vez que eu caçei, Rony Lion fazia nem 100k na HAL aqui. Era tipo uns 80k na HAL. E, cara, que jogo chato que era o Tibia, mano. Eu voltei a jogar o bagulho achando que eu ia me divertir, achando que eu ia fazer acesso a Vengoth, caçar lá de novo. Igual eu caçava no passado, né? Fazendo 400k na HAL, me banuta level 200, fazendo 600k na HAL. Ia caçar lá, né, mano? Eu acho que nem era HAL na época, mano. Eu acho que você não fazia 600k. Eu acho que era 600k na 150, hein? Eu não lembro direito. Não lembro se tinha bônus ou quando implementaram a bônus, estamina. Acho que tinha duas horas de estamina ainda naquela época. Tinha duas horas de estamina, eu acho. Mas eu acho que era mais ou menos isso. Era 600 na 150 ainda, cara. Era horrível, né, mano? Hoje em dia, como level 52 aí, a gente já faz essa experiência muito mais fácil, com muito mais qualidade, muito mais gostosinho, né? Você quase nem sofre pra caçar aqui. Eu tô sofrendo um pouco porque eu tô com uma tendinite bem chata na minha mão. E eu tenho que ir no médico pra ver isso aí e torcer pra que isso não atrapalhe o meu rendimento aqui no canal do YouTube com esse boneco, tá? Vou falar nesse boneco amanhã à noite aqui no YouTube. Mais ou menos entre 6h30 e 7h da noite vai ter live dele aqui, tá? Então a gente vai caçar com ele aqui no YouTube, terça, quarta e quinta, das 6h30 às 7h da noite. Então fica por aí. Vira membro do canal do YouTube pra você receber as notificações, pra você ter sorteios na live também. Vai ter sorteios só pra membros. E se a gente bater as metas de membros aí no YouTube, a gente vai trazer mais lives pro YouTube, mais conteúdo especial só pra quem é membro. E o YouTube, inclusive, tá fortalecendo muito essa área de membro. E ele vai começar a avisar pra quem não é membro todo vídeo que eu postar nessa aba de membros, só pra ver se as pessoas vão querer ou não ver esses vídeos. Eu vou trazer conteúdos especiais, making-offs, um monte de coisa legal aí pra quem é membro também. Coisas que vocês curtem sobre tíbia, beleza? Então amanhã vai ter live aqui no canal do YouTube. De manhã vai ter live na Twitch de Rubinote. E na terça-feira aqui amanhã vai ter vídeo de Rubinote, tá? Então o vídeo de amanhã não vai ser do global. Então já aproveita e joga o Rubinote também aí que tá legal pra caramba. Essa aqui, ó, mas o último corte aqui da live, né? Eu cheguei a bater quase 300k na rau aqui caçando, mas eu tava muito, a live hoje foi muito legal. Foi muito agitada. Inclusive, link também no comentário fixado aqui embaixo, twitch.tv.br.mp3playchannel. Como todos, quer entrar no WhatsApp, Discord, tudo tem aqui embaixo, beleza? Só que eu vou começar a responder umas coisas especiais só pra quem for membro, tá? Entra nos grupos aí, não é troca ideia, tem muita gente. Mas se eu for bater um papo com você, assim, específico, tipo, explicar uma hunt pra você, ou então ver seu boneco no bazar, é só pra quem for membro agora, tá? O bagulho agora vai ser desse daí. Se a gente não bater mil membros até dezembro, vai ter logo, vou arrumar outro emprego. Bom, isso daqui sou eu caçando nos Roaring Lions, uma hunt que todo mundo indicou. Deu pra ver umas melhorias ali durante o tempo, mas eu, de novo, né? Falo pra vocês que eu estava com muito, prestando muita atenção na live e várias vezes eu errei algumas coisas aí, para, joga, às vezes eu dei uma volta mais na cave sem respawn, tem que voltar um pouquinho pro outro andar. Teve uma hora que acabou, outra vez acabou as potes, eu não conseguia, é, quase que não consegui sair da cave, eu quase me matei ali, eu fiquei trapado pros Ancindes Carab, tive que dar uns peteleco ali pra conseguir me virar, né? Mesmo assim, a experiência é quase o dobro das outras que estavam fazendo. Eu acredito que sim, a partir do level 35, isso aqui é o melhor lugar pra caçar. E o inconstante, que vai ser a evolução desse boneco, também tem vídeo aqui no canal do YouTube, eu vou deixar pra vocês aqui, beleza? Porque eu trouxe o inconstante aqui. Era outros tempos, outros momentos, então eu não sei direito qual era a experiência que eu estava fazendo lá. Lembrando que lá, provavelmente, eu caçei com arma de duas mãos, e aqui eu estou caçando com arma de uma mão só. Lá, provavelmente, tinha três slots, e eu não lembro que level que estava, mas provavelmente o set é muito similar a esse, tirando a arma que lá está diferente. Então, se você quiser ver já o inconstante, eu estou fazendo basicamente o mesmo caminho com esse boneco que eu fiz com o inconstante, tirando que lá eu estava focando muito no bestiário, né? Eu ia de um bestiário de um lugar pro outro, aí eu comecei a fazer os imbiaments, comecei a fazer task, fiz também alguns outfits, assim, né? Peguei uma graninha pra fazer alguns outfits, porque a ideia daquele boneco é mostrar todos os outfits e todas as montarias. Então, lá já tem um pouco disso, beleza? E nesse boneco aqui vai ser pau-pegância mesmo, vou pra cima, terminou o bestiário daqui, eu já vou pra outro lugar, e aí eu vou tentar ver o que dá pra melhorar, como melhorar, e vamos embora, beleza? Lembrando que se eu fizesse a experiência que eu fiz hoje nessa cave aqui, em mais ou menos 15 dias, eu já pegaria aí o level 100, né? E muito provavelmente eu vou fazer mais experiência mais pra frente, ou nessa cave, ou em outras, porque aqui como eu tô muito fraquinho ainda, eu vou demorar muito tempo, né? É, pra pegar level, porque eu tenho que voltar pra cave, eu tenho que refilar, e volta, refila, volta, refila, fraquinho, e aí daqui a pouco eu já posso comprar uma arma nova, e já colocar aí 3 imbiaments, e aí vai melhorar um pouco mais a minha experiência. Então vai aumentando a XP de acordo com o tempo, e você vai ruxar muito rápido aí essa pegada. Uma das coisas que eu queria fazer, inclusive no Membros também, era ruxar o MS do 0 ao 100 lá, então se você quiser, dá um salve, mas pra isso eu vou ter que estar com a mão perfeita, com a mão do jeito que ela tá hoje, eu não vou conseguir fazer. Hoje nem doeu tanto aí pra jogar no Leãozinho, mas tá meio chato, e depois eu fui pro Rubinote, mas aí no Rubinote eu tô usando o Macrinho ali, aí tá de boa, beleza? Então fica esperto aí. Eu acho que o MS ruxa muito mais rápido do que o EK, mas esse aqui tá indo pro caminho de ruxar bem rápido também, tá? Então, assim, muito provavelmente vai ter no máximo uns 18 episódios dessa série aqui, e já vamos para o inconstante. Isso quer dizer que mais ou menos lá pra sexta-feira, semana que vem, assim, as coisas já vão estar um pouco mais equilibradas. Eu não sei se eu vou conseguir postar todos os dias dele, porque assim, talvez eu fique aqui mais um dia, e aí eu não sei se eu vou trazer mais um vídeo de Running Lions de 20 minutos contando histórias, porque não tem muito o que contar sobre esse mesmo lugar. E como a ideia desse boneco é ruxar muito rápido, muito provavelmente eu não vou ficar repetindo a Cave aqui no canal do YouTube, porque senão vocês também não vão querer ver isso, certo? Mas vai ter vídeo aqui de pelo menos segunda, quarta e sexta, né? E dá cinco e meia da tarde, e segunda e terça eu quero trazer outros conteúdos pra cá. Então eu fico esperto que no mínimo dois vídeos por semana vai ter desse boneco aqui. Se eu mudar de hunt, com certeza eu vou trazer, e se eu não mudar de hunt na quarta-feira, eu meio que faço ali uma... O que eu fiz na terça e o que eu fiz na quarta e trago aqui pra vocês. Lembrando que a terça-feira eu vou jogar na live, e aí o de quarta-feira já vai ser só o de terça, né? Então eu não sei direito como é que vai ser o meu vídeo de quarta-feira dessa série aqui, mas se for só Running Lion, me aceita aí, assiste o vídeo inteiro, dá o like, clica no sininho aí pra não perder nenhuma notificação, me ajuda. Se você não tiver dois reais pra virar membro, você assistindo o vídeo inteiro e clicando nos links aí, entrando no grupo do WhatsApp, me seguindo nas outras redes, você já me ajuda demais, beleza? Então vamos pra cima aí que eu quero continuar criando conteúdo com vocês aí. Eu quero chegar do zero ao mil, e eu só vou chegar do zero ao mil com a sua ajuda. Esse vídeo inclusive tá aqui em cima, você pode clicar no sininho aí e ir pra lá, beleza? Eu espero que vocês estejam curtindo essa série, desse bonequinho aqui. Rush Frenet, olha lá, 290k na RAL, o pano demais, peguei do 46k ao 55k. Eu não consegui gastar de novo as duas horas de estamina, né? Porque você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Acaba que a estamina, ela não consegue caçar as duas horas. Se eu caçasse as três, perdão, se eu caçasse as três horas de estamina, ou eu não faria as três horas de Rubinote, que eu sou contratado pra fazer, ou eu não faria esse vídeo pra postar no ar aqui, ou então esse vídeo ia ter que, sei lá, ser cinco minutos. Alguma coisa ia dar errado. E eu prefiro tentar fazer esses vídeos aí de 20, 21 minutos pra vocês acompanhando. Vocês estão curtindo o tamanho dos vídeos aí? Faz um comentário, mano, mas comenta mesmo o que vocês estão achando, porque eu quero saber de vocês. Como é que foi o final de semana de vocês aí? Conta pra mim, o meu foi ótimo, maravilhoso, trabalhei muito, fiz lives, e vou fazer live até o dia 1º de outubro sem descanso. Então, me segue aí, porque, mano, tem trabalho pra caramba pra fazer, beleza? Tamo junto demais, molequeado, espero que vocês tenham gostado. Depois, mais pra frente, tem a outra aba da caverna, que por enquanto eu não consigo ir pra lá, porque eu ainda tô fraquinho, eu tomei um pau dos Ancindes Carabes, e depois ainda tem Ancindes Carabes junto com o Boney Beast e tal, tem um monte de coisa pra fazer. Tem os Matar-Ted Rato, Tiger, e aí, cara, o caminho vocês já sabem, tá? Eu só vou mostrar pra vocês, mas muita gente já sabe aqui. E vamos ver se eu vou demorar quantos tempos. Quanto tempo que eu vou demorar? Hoje é o episódio 3, então se for mais 15, no máximo 18 dias pra pegar level 100. Será que eu pego esse level 100 em 18 dias ou menos? Fala aqui pra mim a sua opinião. Valeu? Tamo junto, te vejo na live de amanhã, espero que você se divirta comigo aqui, e virem mesmo nesse canal do YouTube pra ter desconto de Bitcoin, hein, mano? Eu vou te vender Coin mais barato, meu link também tá no primeiro comentário fixado. E compra lá no HitCoins, ativa Blackjack e joga Rubinote, que se não fosse Rubinote, eu não tava aqui agora. Mas eu amo vocês também, então continua assistindo aí. Tamo junto, obrigado pela presença, vocês são incríveis, curte, compartilhe, inscreve no canal, massa pra todo mundo, é muito nóis, valeu, tchau, tchau, falou, fui, um beijo!